manhã até 11 horas fui perto aí o tucunarézão e botei esse tamanho normal aí galera, também desse tucunaré ô animal bonito ô ô tamanho bonitão, ô lombo isso aqui é ré, hein, menino o tucunaré é ré esse é trairão que era a cabeça, só o trairão resultado, meu povo da pesca de hoje vai, pode te cair que eu vou gravar assim você desmaia bacia, bota o peixe que desvada aqui dentro essa aqui é a faca de capricho daqui é o filé de trairão rapaz, não sei de um menino entrado não viu, mas eles entraram na sua aldeia pra baixo que eu resolvi roncar as duas motos Deu vontade eu ir atrás e disse não, não rolou não, que eu não conheço com a pra dentro. E ele ligando, ligando, ligando. Tu foi muito lento, porque ele ligou 5,40, tu não tinha chegado lá ainda. 5,40, eu saí de lá 5,40. Poxa, ele vinha chegando quando eu saí, ó. Ele já tava lá esperando. 5,40? Eu saí de lá 5,40. Lá do lugar que nós marquemos, então ele vinha chegando, ó. Então ele tinha saído, né? O que eu disse, o cara passou, hein, irmão, que hora é aí? O cara, rapaz, é 5,40. Mas é pra pô, vambora. Acho que eu não vi as horas da motel por causa da... Você espera mais um pouco, né? Achei lá, tira aí, né? Tinha. Não esperou não, ele. Vou ter aqui dentro. Ele não perdeu a pesqueira, não. Agora eu sei, não vou mais pra aquela surdão grandão, não. Porque lá só tem peixe grande demais, não ferra, não. Pescando no nário, uns 80, lá. Cara, a ferra, mas não sobe de jeito nenhum. O beijo é grosso demais. Pesca com um... Com um nário de 80 é uma rara dura. Tipo, eu não bato, trava o... Vou comprar um anzol pra travar aquele peixe ali. Porque é o peixe grande, mesmo, hein? Peguei dois, hein, dois. Errei dois. Correu, 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 correu. O anzol não fez. Abriu a boca. É de falar porque ele cantou onde nós tavam. Deixa eu ver. Mas é demais, não vai, só botando. É porque o peixe atrai, ele encosta em pontos do peixe todinho. Mas tinha uns cavalo lá dentro do... Do cercado lá, brigando. E o cara viu o buraco na cerca, o dono chegou. Trocaram ideia lá, tava batendo boca lá. Porque o cara viu o buraco na cerca dele. Vai ser o que, se... Vai pra fazer o buraco na cerca ou não, não sei o que. Não sei o que, não sei o que. Mas acho que eu sou daqui também, não sei o que. Não sei o que aí, abriu com isso aí. Só o rio de jovem. Não sei o que, não sei o que. O cara do buraco na cerca. Hum. O cara abre o pé pescado no canto que ele viu lá. Vai dizer que era só o cara grande, hein. Quando ele dizia, pô, daí eu ferrei um, ferrei um aqui. Perdi outro grande. Aí o cara lá, desculhambou o outro aí. Desculhambou o quê, hein, filhão? Desculhambou o quê, desculhambou o quê? Desculhambou o quê, desculhambou o quê, desculhambou o quê? Desculhambou o quê, desculhambou o quê, desculhambou o quê? Eu sou daqui também, mano. Desculhambou o viral, não sei o quê. Sim, as maritacas já fizeram ninho. Não era no... não era no ninho? No cupinho. Opa, acabou o cupinho, ele morreu. Já filmou? Hum? Já filmou. Filmei de longe. Ainda chega perto. Não é bem que elas fizeram ninho, graças a Deus. Eu vou derrubar aquele cupinho. Esse aqui o cabalado tava meio enragar, viu? E aí E aí E aí E aí